As folias de reis são tradicionais em nossa região. Durante as comemorações, a religiosidade e a cultura popular se interagem. No distrito de Brejo do Amparo, existe uma antiga manifestação folclórica, onde a fé também predomina. Aos 78 anos, dona Ana Antônia Lisboa aguarda na porta da casa a chegada da folia. É bom receber, que a gente fica muito alegre, se as de feira, pelos que vêm, se vêm mais a gente aceita. Os foliões fazem a saudação e dona Ana acompanha atentamente. Os três magos, quando chegam a Belém, saudaram o menino Deus, o menino Jesus. Então, quando a gente chega nas residências que tem a Lapinha, a tradição é saudar a Lapinha. Relembrando aqueles tempos de religiosidade. A gente que é religioso, a gente segue ainda essas maravilhas, que isso é uma riqueza para nós. E principalmente nós aqui, na região aqui do Brejo, que tem as folias de caixa. Mas primeiro a gente inicia com a reza. Depois é que vem o samba. Uma alegria que a gente tem, né? De receber o Senhor Santo Rei na casa da gente. É o que a gente quer. Depois que a reza termina, surgem esses personagens. Sombrios e arrepiantes. Eles são chamados de caretas. Ou vaqueiros. O reis de boi do Brejo do Amparo entra em ação. E provoca uma grande folia nos quintais e ruas por onde passam. Depois do boi e dos vaqueiros, outro personagem muito popular nesta folia é a mulinha de ouro. Seu Vicente de Paula Pereira é quem representa. Eu acho bonito, hein? O folguedo no Brejo é tradicional. E Silvio Lopes Júnior é o coordenador. É uma integração, o rei de boi. É o pobre, é o rico, é o negro, é o branco, é mulheres, são homens. Como se você pode ver. E a alegria de todo mundo aí, como se você pode ver. Isso vem desde os nossos avós, né? Meu avô também chamava Patrício. E já saía com folia. Era folião dos mais antigos aqui da região. E a gente desde jovem, criança, foi aprendendo. Igual hoje também os mais novos saíram já com o de boi. E isso tornou uma tradição. Há mais de 25 anos eu estava no comando. Fiquei 3 anos, passei para a juventude, né? Mas esse ano há convite, estou dando uma acompanhada com eles aí. Aí veio como é que eles estavam realmente sob saindo e muito bem. O rei de boi se apresenta durante uma semana. E a cada ano, uma pessoa é convidada para ser festeira. Em 2020, o escolhido foi Rodrigo Souza Silva. Frequentando o brejo no ano passado e tudo, passeando aqui, eu comecei a andar junto com o rei do boi, né? Junto com o rei do boi. E aí eu vi naquela curiosidade e me apaixonei, sabe? Pelo rei, eu vi muito engraçado, sorri toda hora. E aí eu participando, estou acompanhando o pessoal, ajudando a cantar, ajudando a organizar e tudo, sem nada de compromisso. Foi uma surpresa. Aquele dia que me escolheu para ser, demorou cair a ficha. Aí falou eu, aí eu fiquei assim, não, não, você, Rodrigo, diz sim, não sei o que. Aí eu falei, tá bom. E quando eu falei sim, todo mundo... E aí eu estou acompanhando desde o primeiro dia. Então é muito satisfatório, sabe? Assim, tradição de estar sustentando, passar de família de pai para filho. E o pessoal está aí lutando para segurar essa tradição aí, que está de arrasto. E aí E aí E aí Segundo os organizadores, hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, a Folha do Brejo se apresentará aqui em Januária.